Sente-se, por favor. Houve um tempo em que ir ao dentista significava quase uma tortura. Hoje, em razão do desenvolvimento tecnológico, as extrações, as obturações se tornaram raras. E a maravilha do implante dentário veio para afastar ainda mais as pontes e as dentaduras. Mas eu vou mostrar para vocês uma ferramenta antiga, rara, belíssima e que é usada até hoje, viu? Trata-se desse fórceps de pinças escamoteáveis, popularmente conhecido como Boticão. Esse, fabricado em 1913 e importado da Europa pela famosa loja Al Boticão Universal. Fundado em 1892 por um dentista chamado Januário Loureiro. Ali, na rua São Bento, número 26, em São Paulo. Hoje, infelizmente, a loja não existe mais. Observem essa relíquia, sua precisão, seus detalhes, seu brilho, sua engenharia. Efeito em aço inoxidável. Um metal que acabara de ser criado naquela época. Não existe conosco nenhuma informação de que haja uma outra ferramenta como essa no mundo. Pedimos a um especialista em prótese e implante dentário, o doutor Pedro Gebara Neto, que nos falasse alguns detalhes desse instrumento. Olá! O mordente, o cabo e o intermediário são as três partes de música. O mordente serve para retirar vários tipos de dentes. Então, nesse primeiro caso, ele serve para os dentes anteriores e inferiores. E, nesse segundo caso, serve para os dentes superiores e anteriores. Em terceiro lugar, que está aparecendo aí, são os premolares. E, por último, estão os molares, que ficam na região posterior dela. E você, conhece alguém que tenha algo parecido? Se tiver, coloque aí nos comentários.